A RAPUNZEL Vamos ensinar-te como criar este penteado através de uma história entrelaçada. A Rapunzel estava agitada. Deu voltas ao quarto sem parar. Até que decidiu que da torre ia escapar. Encontrou a Cassandra no castelo do outro lado. Partiram para uma aventura e não foi complicado. Quando chegaram às pedras bicudas, ficaram presas em roseiras e sem ajuda. Enroadas e entrelaçadas sem saber o que fazer, até que o cabelo da Rapunzel voltou a crescer. Tudo se resolveu debaixo de um lindo céu. E quando tudo acabou, como o sol o cabelo brilhou. Entrelaçados. A série. No Disney Channel. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri